Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Cá estamos nas 77 palavras, olá Margarida Está com ar todo fresco, o que se passa consigo? Pois, já está o tempo mais... Primaveril, mês das rosas, mês de maio Essa parte ia me passar ao lado, mas pronto, sim A Margarida faz anos em que mês? Eu faço em novembro, sou uma pessoa do inverno Pois é, exatamente novembro Eu já estou no mês do meu aniversário Ai meu Deus, em quando é que é? Tenho que olhar qual é o dia de semana, é uma quarta-feira, é no final É a última quarta do mês, ainda falta muito tempo 28 de maio 28 de maio Porquê? Ninguém faz anos a 28 de maio Ninguém faz anos a 28 de maio Meu Deus Margarida, o que é que temos hoje como história? É a Margarida que está sempre a receber novas histórias Portanto, aquele blog está sempre a funcionar Todos os dias, é uma coisa extraordinária Porque às vezes o meu marido desanga-se um bocadinho E diz, não, não, pode estar um dia a sair ao blog Eu digo, não, mas não é Por sentir que é obrigação É porque morro de curiosidade Em saber se já lá estão mais coisas na caixa de entrada Exato, e então vou lá ver E delicio-me com isto É uma coisa que me dá um prazer enorme Nunca é, para mim, nunca é trabalho Nem vir aqui contar é trabalho É mesmo prazer Nota-se Nota-se E então, e que história que temos hoje, Margarida? Então, hoje vamos lá ter aquelas frases que começam como a outra acabou E está aqui uma grande mistura de cores E a história veio da Clara Lopes Tem 37 anos e escreve-nos da Gualva, em Sintra E misturou aqui as cores desta forma Quando as cores se misturaram, ficou tudo estragado Mesmo no momento que precisava do azul Precisava do azul para pintar o céu Não podia ser de outra forma De outra forma não seria divino, pensou Pensou que se pintasse o mar como alternativa, podia usar o verde Oh, mas o verde revoltou-se nas terras quentes do vermelho Das terras quentes do vermelho, ela tinha saudades Por isso, ficou feliz pelas paisagens criadas Quando as cores se misturaram E assim acaba como começou, que é extraordinário Uma história muito bonita e bem imaginada Bem imaginada, exatamente Porque vemos mesmo, não está ilustrada, não é? Mas vemos, eu acho que vemos Conseguimos, exatamente Bem, Margarida, amanhã voltamos no mesmo horário É verdade, amanhã voltamos Então até amanhã